Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês o vídeo mais esperado do ano, que é a minha coleção de melissas. Eba! Então meninas e meninos, eu contei hoje quantas melissas eu tinha, eu ia comprando as minhas filhas, ia guardando e não tinha o número exato ainda. Eu tenho exatamente 34 melissas, meninas, então vamos lá? Bom, eu vou começar a mostrar para o coleção, ok? Bom, essa é a minha primeira melissa, essa aqui eu não lembro exatamente qual é a coleção, que é a minha primeira. Eu ganhei ela, ela tem escrito melissa aqui. Eu causo 38 meninas, para vocês que não sabem, ela é a furadinha, esse modelo aqui é a furadinha, é a minha primeira, ok? Bom, a minha segunda melissa é essa daqui, da coleção Plastic Paradise, eu ganhei ela no São Paulo Fashion Week de 2002, que foi o ano passado, meninas. Essa furadinha linda aqui, dourada, edição especial para o São Paulo Fashion Week. Tinha uma maquininha, um joguinho lá, era um, como se fosse, assim, um jogo da memória, né, para três iguais, eu ganhei. Essa é a minha fofa, eu uso muito ela, eu adoro ela, meninas, essa melissa, da coleção Plastic Paradise. Eu comecei a minha coleção, meninas, no ano passado, em 2002, ok? Bom, a próxima... Também da... Essa aqui é da coleção Plastic Paradise, olha que linda, meninas, essa aqui é a Incense, é a Incense Laço. Olha que linda, ela tem esse laço lindo aqui atrás. Ela é um verde turquesa. Um azul turquesa, né, um verde maravilhoso. Tá escrito verde flocado na caixa, meninas. A cor dela é verde flocado. Ela é linda, meninas, eu usei ela apenas uma vez, eu ganhei essa daqui também, meninas. É o meu xodózinho, é uma das minhas preferidas melissas. Desculpa se eu vou ficar baixando assim, meninas, mas é porque eu coloquei elas todas aqui na minha cama e eu vou pegando aos poucos, ok? A próxima... É da coleção Rainbow. Essa aqui, meninas, é da Rainbow. Essa aqui é uma Prism, meninas. Ela é beijinha, né, é cor de pérola, né, com azul. É maravilhosa, meninas. É uma plataforma linda. Essa daqui eu também ganhei, meninas. É linda, né, perfeita. Outro xodózinho que eu tenho é a Prism. Ó, tem um Mzinho de melissa aqui, ó. Ela é maravilhosa, meninas. E eu que escolhi essa cor aqui. Ela é linda. Próxima, próxima. É. Tem um chinelinho também. Esse chinelinho aqui é o Harmonic, meninas. Laço. Esse é da coleção Rainbow também. Ó, tem esse laço lindo. Ela é assim, ó. Só o lado dela assim. Tá um pouco sujinho, que eu não usei. Ela tem esse Mzinho aqui, ó. Ela é linda também, meninas. Essa aqui é a Harmonic. Eu também tenho bolsas, chaveiros, meninas. Mas eu pretendo fazer em outro vídeo, pra não ficar comprido. Nesse vídeo eu só vou mostrar apenas as melissas. Bom, a próxima. Eu também estou parecendo pra coleção. Tem uma ali, eu vou levantar pra pegar. Ok? Essa aqui também, meninas. Essa aqui é da coleção Rainbow. Essa aqui é uma Ultra Girl com glitter preta. Ela é linda, meninas. Inclusive, eu fui num aniversário de um ator da novela Carrossel, Guilherme Seta, com ela, no ano passado. É muito linda. Ela tem glitters pretos. Ela é uma Ultra Girl. A maioria das minhas melissas são Ultra Girl, meninas, por serem confortáveis. É queridinho toda melisseira, né? E eu, como uma boa melisseira, não poderia, assim, ser diferente. Bom, a próxima. Bom, as demais meninas da coleção que eu tenho, a maioria são da Cine Melisse. Então, eu vou começar. Com esta, que também é um chinelinho. Isso aqui é o Love City, meninas. Lindo. Ele é vermelho e tem um Mzinho aqui, característico que é o início original aqui. Ela é linda. Tem um ponto de exclamação aqui escrito Love. Lindo, lindo, meninas. Esse chinelinho, ó. Eu usei ele poucas vezes. Gosto muito dele. E esse aqui é o primeiro da coleção Cine Melisse, que é a coleção de inverno desse ano, agora de 2013. Próxima. Deixa eu pegar uma outra que tem aqui, que também é vermelha. Essa aqui é a Doris Spikes, meninas. Olha que linda, meninas. Os Spikes ainda continuam na moda, ainda, né? Então, é linda, maravilhosa. Assim que ela saiu, eu fiquei enlouquecida pra comprar ela logo. Então, essa aqui é a Doris Spikes, coleção Cine Melisse. Inverno de 2013. Acho que foi o que eu ganhei, eu falo pra vocês. Ok, meninas? Acho que eu não falava o que eu ganhei, porque são as que eu comprei. Ok? Aí tem mais uma aqui também, meninas, que essas aqui eu também adoro. Essas aqui são da Minnie, né? Coleção Cine Melisse. Olha que linda, meninas, a Minnie aqui, ó. Porque também enlouquecida. Não vi a hora de comprar quando elas saíram. Tem esse lugar assim, tipo, ó, que maravilhoso. Ele também é uma Uther Girl, meninas. A coleção Cine Melisse da Minnie, preta. Adoro. E não contente com apenas uma, meninas. Eu adorei a vermelha também, então eu também comprei a vermelha, que ela tá aqui. Ó. Também é uma Uther Girl. Deixa eu arrumar aqui. É uma Uther Girl também. Da Minnie. Coleção Cine Melisse. Maravilhosa. Linda, linda, maravilhosa. Eu amo, meninas, as minhas Ultras Minnie. Amo, amo, amo. Bom. Vamos passar para as demais da coleção Cine. Tem mais algumas, meninas. Tem essa tripa aqui, meninas, também vermelha. Eu amo vermelho, meninas. Vermelho e azul. São minhas cores preferidas. Olha, meninas. Essa é linda, essa tripa. Ela tem uns coraçãozinhos aqui. Cor de salmão, né? E ela é vermelha. Ela é flocada. Ok? É flocada. Ó, que linda. Essa tripe. Linda, maravilhosa. Também usei ela poucas vezes. E ela é assim. Isso também é da coleção Cine. Coleção Cine. Também mais uma linda, maravilhosa da coleção Cine, meninas. Essa aqui é da Viviane e o Estude. Linda, maravilhosa. Linda, 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 perfeita. Tem um símbolo aqui da Anglomania, né? Esse símbolo aqui, ó. Da Anglomania. E ela é linda, meninas. Com esse animal print aqui. Eu fiquei enlouquecido também. Eu queria muito ela. Ó, linda, linda, linda. Essa aqui é da tia Vivi, como nós cariosamente chamamos a Viviane e o Estude. Então, essa outra girl aqui, maravilhosa. Com animal print da Viviane e o Estude. Também coleção Cine e Melissa. Tem mais uma aqui, maravilhosa também, que eu comprei. Vou pegar aqui pra vocês. Ela é linda, meninas. Ela também é da tia Vivi, da Viviane e o Estude. Que é essa daqui, ó. Ela é maravilhosa, meninas. Ela tem aqui um aspecto, assim, de pata de felino aqui na frente. Ela é meca confortável aqui por baixo, dá pra vocês verem. Aqui tem o brasão da Anglomania, né? Viviane e o Estude. Olha que linda. Ela é flocada, meninas pretas. Ó. Linda, linda, linda. Ainda não a usei. Eu tô apaixonada por elas, meninas. Olha que salto poderoso. Ela é linda, meninas. Ela é uma Melissa, assim, excêntrica, diferente. Eu adoro ela. Muito linda, maravilhosa. Também da coleção Cine. Também, meninas da coleção Cine. Eu tenho o Bottas também. Eu tenho essa aqui, que é a Mondost. Mondost. Ó. Ela é estilo galoche. Ela tem esses spikes aqui maravilhosos. Essa minha é grafite. Ó. Tem os spikes grafite. Ela é linda, linda, maravilhosa. Já usei ela bastante no inverno. Ela é ótima porque ela não molha os pés. Olha ela de longe, assim, ó. Perfeita, meninas. Essa aqui é a Mondost. Coleção Cine Melissa. Tem mais uma bota também, meninas, que eu tenho da coleção Cine. Que é essa daqui, meninas. Essa aqui é do Jason Hu. Ela é linda, meninas. Aquela era fosca, Mondost. Essa daqui... Ela tem brilho, né? Olha que linda. Tem esse lacinho aqui maravilhoso. Ela é ótima também para os dias de chuva, de inverno, assim. Ó que lindo o lacinho dela. Então, essa daqui. É a bota do Jason Hu. Coleção Cine Melissa. Melissa mais Jason Hu. Essa aqui é maravilhosa também, meninas. Da coleção Cine Melissa. Eu, assim, eu... Eu tinha vontade, há muito tempo já, de ter um sapato, assim, de boneca. Todo rosa, né? Para combinar com o nosso blog. Inclusive, eu fiz umas mechas rosas no cabelo. Mais esse assunto, assim, para outro vídeo. Eu vou mostrar para vocês que linda essa Melissa, meninas. Que eu tinha um sonho muito tempo de ter. Uma toda rosa. Essa aqui é a Kristen. Olha que linda, meninas. Ela é toda rosa. Olha que esplendor. Que coisa mais linda. Ela é flocada. Olha o salto. Salto poderoso. Vou mostrar lá um pé só para vocês verem. Meio detalhadamente. Ó o M de Melissa aqui. É linda, meninas. É um sapato de boneca. Ainda não usei. Ela está novinha. Novinha, novinha. Esperando uma casinha especial para usar ela. Ó, ela está novinha mesmo. O seu lado aqui limpinho. Essa aqui também é da coleção Cine Melissa. Ok, meninas? A Melissa Kristen. Agora também da coleção Cine, meninas. Agora eu vou mostrar para vocês as Melissa do Karl Lagerfeld. Vou mostrar primeiro essa linda aqui, ó. Essa linda maravilhosa, meninas. Que é a Incense Sorvete. Nós carinhosamente estávamos chamando ela de sorvetão, nós miliceiras. Olha que linda, meninas. Essa aqui é uma Incense. Ela é maravilhosa. O design exclusivo do Karl Lagerfeld, que é esse sorvete aqui de casquinho, ó. Eu quis exatamente nessa cor. Quando eu vi ela no Fashion Week, eu fiquei apaixonada. Eu estive no Fashion Week de março, quando foi o lançamento dessas Melissa do Karl. Olha que linda, meninas, o glitter aqui do sorvete. Então, essa aqui é a Melissa mais Karl Lagerfeld. É a Incense Sorvete. Olha as duas aqui. Linda, né, meninas? Do Shodó também, eu amo ela. Amo, amo, amo. Deixa eu pegar aqui uma outra também do Karl, meninas. Olha. Eu tive que colocar elas, meninas, na cama, porque como são várias assim, né, eu não quis gravar no chão. Então, para ficar uma gravação assim, melhor vocês visualizarem o que vocês merecem. Todas as Melissa eu coloquei em cima da minha cama. Então, vamos lá. Essa aqui também é do Karl Lagerfeld, meninas. Essa aqui é a Melíssima. Essa foi o design todinho feito por ele, meninas. Olha que linda. Aqui tem o desenho do rosto dele, ó. Do Karl Lagerfeld. Ela é linda, meninas. Perfeita essa Melissa. Ultra, mega confortável. Já usei ela várias vezes. Ela é linda. Essa aqui tá, né, Melissa mais Karl Lagerfeld. Linda, linda, maravilhosa, meninas. Essa aqui é a Melíssima, ok? Bom, a próxima também é do Karl Lagerfeld. Essa daqui, meninas, é a Glam. Essas bolinhas aqui que foram design exclusivos do Karl. Tem glitter aqui dentro, meninas. Glitter nessas três esferas aqui. Muito linda, meninas. Ela é muito elegante também, essa Melissa aqui. Ótima também para compromissos formais. Maravilhosa, meninas. Olha aqui as costas dela. Também já usei várias vezes ela. Ultra, mega confortável. Então, essa Melissa Glenn aqui. Karl Lagerfeld. Também da coleção Cine. Ok, meninas. Também da coleção Cines, meninas. Meninas, essa aqui é a Melissa Ballet. Ela tem... Essa fita aqui para a gente... Amarrar no tornozelo, ó. É uma fitinha de cetim maravilhosa. Essa aqui é a Pérola. Eu comprei. A begezinha. Linda, meninas. Uma Melissa maravilhosa. Vocês que gostam de balé. Ou até vocês que não praticam assim o balé. Mas ela é linda, meninas. Ela é muito angelical. Uma Melissa muito delicada. Olha. Tem o M aqui, ó. Ela é linda. Essa aqui é a balé. Você também tem a opção de usar ela sem essas fitas aqui. É só retirar. Ok? Mas eu uso ela com as fitinhas. Também da coleção Cine. Essa é o balé. Mostrei para vocês. Bom. A próxima. As próximas agora. Tem... Bom, tem mais uma que é da coleção Cine. Que é a última que eu vou mostrar para vocês aqui. Bom. Essa aqui, meninas. É do Jason Hu. É uma ultra. Ela tem o desenho da Corujinha aqui. Que é a marca dele aqui. Linda, maravilhosa, meninas. Eu uso muito essa Melissa, meninas. É uma das Melissa que eu mais uso. Porque ela é ultra, mega confortável. Ela tem esses desenhos aqui. Como se fosse renda por dentro. Ela é preta. Com renda preta. Ela é metade vidro e metade preta, né? Por causa das rendas. Eu uso ela muito, meninas. Essa aqui é a ultra Jason Hu. Bom. Agora eu vou começar com as Melissa agora que é da... Tem mais uma da Cine, meninas. A última. A última. Que é essa daqui, ó. Essa maravilhosa aqui. Lady Dragon. Essa minha Fumé. Olha que linda, meninas. Tem essa boquinha aqui. Maravilhosa. Tanto no solado aqui desenho das boquinhas. Essa boquinha aqui. Ela lembra muito aqueles... Essa boquinha aqui. O aspecto, sabe daqueles balões hélio, assim? Ela lembra bastante. Ela é linda, menina. Maravilhosa. Já usei ela uma vez. Ó. Essa é a Lady Dragon. Que é... O nome do modelo dessa Pipitú. Olha que linda, meninas. Linda, linda, linda. Maravilhosa. Já usei ela uma vez. Cheira linda, meninas. Essa boa. Esse desenho aqui de boquinha. Também é da coleção Cine. Ok? E... Agora sim, meninas. Vamos para outra coleção. Agora é a UR Flowers. Essas que eu tenho agora são da UR Flowers. Bom. Eu tenho essa balé também, meninas. Essa balé aqui. Azubique. Maravilhosa. Essa aqui já é da UR Flowers. A outra era da Cine. Ok, meninas? Ela é linda, ó. Ela também tem essa fita linda de cetim. Nem usei ela ainda, meninas. Dá até dó de usar. Tão linda que ela é. Olha que linda. Linda, linda, linda. Maravilhosa. Ela é uma Azubique. Maravilhoso. Ó. Tem aqui o Emílio de Melissa. E é isso, meninas. Uma balé Azubique da coleção UR Flowers. Que é essa coleção Primavera-Virão de agora. Ok? E agora, finalzinho de 2003, começo de 2014. Tem mais uma aqui pra mostrar pra vocês. Essa daqui é a Campana. A Campana Zig Zag. Ela é rosa, meninas. Ela é toda de glitter. Maravilhosa. Ela também é da coleção UR Flowers. Usei ela duas vezes. É linda, meninas. E sem contar que a Campana, ela é muito, muito confortável, né, meninas. Extremamente confortável. Você que é melisseira sabe. Você que não é. Se quiser adquirir uma Campana, ela é maravilhosa. Linda, 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 meninas. E ela é muito confortável. Essa aqui é da coleção UR Flowers. Gosto muito, meninas, dessa Zig Zag aqui. Bom. Eu vou mostrar agora pra vocês, meninas, uma aquisição que eu fiz, que era o meu sonho. Há muito tempo já. E eles relançaram esse modelo de Lady Dragon. Que é esse aqui, meninas. É a Lady Dragon Heart. Que é essa melissa aqui maravilhosa, meninas. Que tem um coração aqui na ponta. Ela é linda, meninas. Maravilhosa. Essa minha aqui é a preta. Com o coração cromado, dourado, meninas. Olha que linda. Eu realizei um sonho. Realização mesmo, meninas. Um sonho. Eu comprei essa em uma outra cor que vocês vão ver agora. Olha que linda, meninas. É a coisa mais linda esse coração cromado. Lindo, lindo. Maravilhoso. Então, essa aqui é a Lady Dragon Heart. Preta com o coração dourado. Essa é a coleção de UR Flowers. Ok, meninas. Eu também comprei uma pérola, meninas. A Lady Dragon Heart. Pérola com o coração vermelho. Olha que linda. Ela é bem perulizada mesmo, né? A cor. Ela é linda, meninas. Maravilhosa. Era o meu sonho. Tem muitas noivas que casam com essa Lady Dragon aqui. Eu não vou utilizar, não meu casamento, porque eu já sou casada, já me casei, mas ela é linda, meninas. Era um sonho pra mim, assim, eu consegui realizar. Que eles relançaram. Agora eu vou pegar as últimas que tem. Eu vou colocar tudo pra cá, meninas. Que é bastante. Como são várias, meninas, eu já expliquei isso pra vocês. Que eu tive que, né, colocar aqui em cima da minha cama. Então, desculpa por estar levantando, né? Mas é a melhor maneira de vocês visualizarem. Assim todas. Ok? Bom, mas também faltou só uma, meninas. Deixa eu pegar aqui. Essa também é da coleção de Ari Flores. Que é essa aqui da Viviane Stude. Uma Uther Girl lação, ó. Ela tem uns laços prata. Ela é linda, meninas. Aqui o símbolo da Anglomania. Aqui. Ó. Eu adoro, meninas, essa Melissa. Eu uso muito essa Uther Girl. Que o Uther é muito confortável, meninas. É aquele dia nas melisseiras. Gosto também de salto, meninas. Mas, assim, pra ocasião mais formais. Ocasiões, assim, de eventos, né? Que eu trabalho com os eventos. Ou, assim, festas. Outro tipo de ocasiões também que a gente não tem que andar muito. Então, eu uso os saltos. Mas, geralmente, no dia a dia, são as outras. Tem também essa daqui, meninas. Que é a Melissa Aranha. Ela tem essa cor aqui, meia verde, meninas. Florescente. Que ela brilha no escuro, meninas. Essa aqui é da Viviane Stude também. Linda, maravilhosa. Ó aqui o símbolo da Anglomania. Eu comprei ela também, meninas. Porque eu adoro essas coisas inusitadas. Eu super amei essa que brilha no escuro. Maravilhosa. Tem essa aqui, meninas. Também é uma queridinha minha, meninas. Que eu comprei esses dias. Olha que coisa mais linda. Essa aqui é a Color Feeling. Que ela tem esse coraçãozinho que remete a bytes, né? De computador. Maravilhosa. E eu amei. Amei, amei demais. Ok? Me adoro o telefone, meninas. E tá. E essa aqui, meninas. É o telefone do vizinho, meninas. Tá tocando? Bom, essa aqui é linda, meninas. Essa daqui é a Tinkerbell. Ok? Linda, linda, linda. Essa é maravilhosa. Olha aqui o símbolo da Melissa. Ela é daquela... Sininho, né? Da personagem Sininho. Da Disney. Ela é maravilhosa. Olha que coisa mais linda. Linda, linda, linda. Olha. E ela tem o símbolozinho aqui da Tinkerbell. Que é a fadinha, né? Sininho, maravilhosa. Olha só que linda. Ela também é da coleção Glory Flowers. Tem mais um que eu vou mostrar pra vocês. Que é essa aqui é a Campana Fitas, meninas. Foi uma bem desejada por nós, Melisseiras. Olha. Que a gente não via a hora, assim, de sair, de adquirir. Porque ela é linda, linda. Olha como é que ela é por baixo. Meninas, é do designer dela. É... Parece uma rosa mesmo. Coisa mais linda. Olha. Essa é a Campana Fitas. A rosa com glitter. Essa é a caixa dela. Eu tenho que botar a tampinha da caixa, porque ela é linda. Melisse a mais campana. E... Agora, meninas, eu vou mostrar uma edição especial. Que ela vem nessa bolsa aqui. É... Comprando na Galeria Melisse, ou pelo site. Que é a Melisse mais magna. Ela vem nessa bolsa aqui, ó. A gente adquirindo. Na galeria. Eu fui lá só pra comprar ela, meninas. Eu ganhei de presente do meu papai. Me deu dinheiro. Beijo, pai. Então. Eu ganhei essa daqui. Linda. Ela vem nesse saquinho especial aqui, meninas. Olha. Tem escrito Melisse mais magno. E... Ela é assim, ó. Ela é a magno... Que é do chocolate avelã. Essa cor vermelha que ela representa. Olha aqui a palmilha dela, meninas. Ela é bem simples. Mas ela tem uns detalhes muito bonitos de sorvete. E ela tem cheirinho... Tem cheirinho de chocolate, meninas. Cheirinho de chocolate belo. Ó, ela é do Melisse. Isso aqui é todos os detalhes dela. Ok? E as minhas duas últimas aquisições. Que é essa aqui também. Que é da We Are Flores. Que é essa Love City aqui, meninas. Que ela é bege, né? E ela tem... O nome escrito Love em glitter dourado. Que eu comprei pra mim passar o ano novo. Olha que linda. Essa rasteirinha maravilhosa Love. E por último... Tchan, tchan, tchan. Essa, meninas, é a minha cereja do bolo. É a Melissa mais desejada por todas as melisseiras. E eu consegui realizar esse sonho nesse Natal agora de 2013. Muito obrigada, Deus. Amei, amei, amei esse presente. Um presente que eu mesmo me dei, meninas. Que é a Melissa J. Mascley. Olha que coisa mais linda, meninas. A caixa dela. Essa é a minha cereja do bolo, meninas. Era a Melissa que eu mais desejava. Ok? Vou tirar aqui e mostrar rapidamente pra vocês. Ela vem... Ela vem com o saquinho aqui. Que tem algumas pedras para reposição, ó. Vem com esse saquinho aqui. Depois eu vou fazer um vídeo especial só dela, meninas. Só sobre a J. Mascley. Ela vem também com o certificado de autenticidade. Ok? Vem um saquinho. Um saquinho que lembra muito tecido, assim, de seda. Preto. E olha que linda, meninas. Linda, 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 linda. Olha só que coisa mais linda. Ela tem cristais varóvicos de três cores diferentes. Ó, tem cristais amarelo. Transparente e rosa. Olha que coisa mais linda. Linda, linda, linda. Maravilhosa, meninas. É cravejada de cristais varóvicos. Olha. Me digam se não é um sonho. Eu pensei até que eu tava sonhando quando eu comprei ela, meninas. Que eu consegui comprar. Mas não é sonho, é realidade. Linda, linda, linda. Olha a parte de baixo. Essa aqui é a Uther Girl mais J. Máscara, hein? Você que é melisseira sabe qual o significado dessa melisse. Meninas, sabe também quanto que ela custa. Olha que coisa mais linda, meninas. Já brilha, brilha demais. Linda, linda, linda. E essa aqui é a minha cereja do bolo da minha coleção. Amelita J. Máscara. Melissa. J. Máscara. Tô até emocionada, meninas. Tô até errando o nome aqui. Mas é assim mesmo. É a Uther Girl J. Máscara. Cravejada de cristais Svarovski. É a minha cereja do bolo da minha coleção. Sem dúvida nenhuma é a melisse principal mais importante da minha coleção. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado da minha coleção. Se você gostou, clique no gostei aqui pra mim. Então é isso, meninas. Aguardem que eu vou fazer um teste walk dessa melissa aqui. J. Da Máscara aí pra vocês. Vou fazer um teste walk dessa melissa. Tô até emocionada, meninas, de ter ela. E vocês vão ver todos os detalhes no próximo vídeo que eu vou gravar pra vocês em breve. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da minha coleção. E aguarde os próximos vídeos também de coleção que eu pretendo fazer daqui a alguns meses. Então é isso. Um grande beijo. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.